Oi, Ney! Tudo bem? E aí, gente? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou iniciando mais um vídeo aqui no canal. Então, pra vocês que chegaram agora e ainda não me conhecem, prazer, o meu nome é Carol. O meu é Miguel. Sejam todos muito bem-vindos. Já dá bastante like, se inscreve no canal. E não deixe de ativar o sininho das notificações. Pra quem, Miguel? Pra não perder nenhum vídeo. É isso aí. Vocês vão receber uma notificação no celular pra vocês assim que sair um vídeo novo aqui no meu canal. Não deixe de me seguir lá no meu Instagram. O meu é carolmenezes.oficial Se eu não estou por aqui, eu estou por lá. Então, é isso. Acompanhe o vídeo e... Só roda a vida! Oi, Ney! Tudo bem? Então, gente, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tenho participação especial aqui do meu filho, Miguel. Se apresente, você é Miguel. Miguel de? Menezes Mendes. Tem quantos anos? Nove. Nove anos. Estuda. Terceiro ano. Terceiro ano. Faz curso de? Inglês. Tem explicadora. E tá prestes a entrar na natação. Esse aqui é o meu filho, Miguel. Pra quem ainda não conhece. E, gente, ele está com esse visual novo. Mas é um óculos sem grau, tá? Só é a lente de armação aqui mesmo. Que ele quis pra ficar mais charmoso. E tá mais charmoso. Coloque já nos comentários. E eu que sigo ainda enxergar. É, gente. Coisa de criança, tá? Entendedoras entenderão. Que filho cada hora envia uma marmota diferente pra gente gastar dinheiro, né? Mas esse não é o assunto do vídeo. O assunto do vídeo. Eu fiz uma cartinha aqui pra ele. E ele vai estar lendo juntinho aqui com vocês, tá? Mas depois hoje eu explico pra vocês melhor, tá? Enquanto ele lê aqui, agora eu fiz uma pequena cartinha pra ele aqui. Pode ler? Pode ler. Filho, saiba que você é muito importante para mim tudo que estiver no meu alcance. Alcance. Se farei o você, você me merece, eu tenho um... Lê de novo. Eu tenho amor. Eu te amo. Dá um abraço à mamãe. E o que você tinha pedido pra mamãe? Olha aqui, preste atenção. Gente, ó, vocês estão vendo... É tudo assim, sem cortes, tá? Olha pra mamãe. Sim. O que você falou pra mamãe que a mamãe deu pra sua avó no dia dos pais? Que você queria? Olha pra lá e fala o que você queria. Slime? Não lembro. É... O que a mamãe deu de presente pro seu avô que você queria? Uma mochila. Será que a mamãe comprou uma mochila pra você? Não sei. Fecha o olho, então. Vira de costas. Assim, assim. Fica aí. Olha o que a mamãe comprou pra você. É o Neon. Uma mochila, gente. Neon é o que ele queria realmente. Lá na luz, eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, tá? Eu não vejo bem. Mas, ó, mostra ali, filho. E comprei umas outras coisas também. Estoujo. Estoujo. Neon também que ele queria. Não acredito. Mamãe comprou. Mamãe comprou. E trocou, ó, gente. Peraí, deixa eu focar aqui. É, com o nome? É que eu tenho aquelas cores quentes, ó. Deixa eu ver se vai focar aqui, ó. Aí, ó. Focou. Ó, gente, tá vendo? Comprei e trocou. Aí, o azulzinho, ó. Nossa, tá bem assim. Agora foi, ó. Aí, comprei borracha também, ó. Uma finita. Borracha, é. Comprei uma caixa de lápis de cor. E a última, não. Ah, rapazinha, acho que eu amo levar. Comprei esse kitá, aqui, ó. Isso é o quê? Comprei um monte de lápis. Aí, esses daqui, ó. Vamos usar o outro. É, ó. Esse aqui vem azul e vem azul e vermelho. Bota ali em cima. E comprei também um apontador, ó. Tudo verde, né? Tudo verdinho, neon, que é o jeito que ele queria, tá? Então, gente, quis mostrar pra você aqui as comprinhas que eu comprei pro Miguel. Ele tava querendo comprar. Acho que tava crescendo, né? A mochila dele já é um pouco antiga. Já tem máscara, dois anos. Vou te mostrar pra vocês. Já tem dois, três anos. É a mesma mochila que ele usa. É do Minecraft. É de tema ainda. E como ele tá crescendo, tá com nove anos. Ele tá querendo ficar mais rapazinho, né? Então, assim... Eu tava doida pra trocar a mochila dele, né? Eu comprei na onde a caçula. Tudo muito baratinho. Por exemplo, esse lápis de cor aqui, essa caixinha, foi quatro reais. O estojo, como é maior, porque é pra colocar tudo, lápis e hidrocor, ele foi doze reais. A mochila, gente, foi no valor de quarenta e cinco reais, tá? Aí, ela tem o bolso aqui na frente. E deixa eu ver dentro, que eu nem vi dentro, na verdade. Você quer ver a mochila? Ah, tá com a sua avó. Tá com a avó dele, gente. Depois, mas depois... Enfim, é a mochila antiga. Enquanto ele foi ali pedir a mochila à minha mãe, gente, eu vou falar aqui com vocês, tá? Mais mamães aí de plantão, tá? Eu sei, vocês sabem como é, gente. A gente que tem filho, a gente quer dar sempre o melhor pra eles, mas às vezes não está na nossa situação, no nosso alcance. Então, eu tinha outras prioridades na frente, a de dar mochila. E sim, ele ficou com a mochila por muito tempo. É um ano. É, olha, não tá... Não dá pra usar ainda, tá? Essa daqui, ó, de tema. Tá? Na verdade, não é nem original da Minecraft, não, tá, gente? É aquelas que a gente compra... Ó, e como ele tem cuidado aqui em casa, a gente sempre tenta lavar, esfregar um pouquinho essa frente. Não, tá, ó. Já tem quase três anos usando a mesma mochila. E tá dessa forma aqui, mas como ele queria trocar, e eu tive agora a oportunidade de estar trocando, troquei sim a mochila dele. Você gostou? Gostei. Tá arrumando tudo agora pra escola amanhã? E agora ele vai estar organizando toda a mochilinha dele novamente pra poder ir pra escola amanhã. Mas é isso, gente. Quis mostrar pra vocês. Tive essa ideia do nada de fazer a cartinha pra ele ler com vocês. Ignorem aí, ele está aprendendo a ler, né, filho? Aos poucos ele está se aperfeiçoando cada vez mais e vai melhorando a cada dia. Ele sabe que ele tem meu apoio, eu sempre tô do lado dele. Ele tem a tia Carla que sempre tá aí ajudando ele, tirando todas as dúvidas. Tem a tia Ju também, que é a dona da escola, que é a professora dele. E que tá sempre ajudando e orientando ele também, tá bom? Mas é isso, gente. Foi um vídeo bem breve, né? Foi um vídeo bem curto, pequeno. Mas coloquem nos comentários se vocês gostaram da surpresa que eu pude estar fazendo pro Miguel. Que dessas surpresas eu posso estar fazendo. Que Deus me dê oportunidade, me dê condições de fazer sempre que eu puder. Então é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui, porque com certeza ele deve estar querendo arrumar as coisinhas dele. Né, filho? Vou mandar um beijo pra todo mundo. Beijo, gente. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!